Chá de calcinha Nunca mais tu vai embora Porque caga uma lagartinha Ela raspou uma banda E botou a raspa em um caldeirão Misturou com pó de chifre E pulou no subião Lavou a calcinha dela Deu água e tu bebeu Nunca mais tu vai embora Mano, é o ver que isso te prendeu Porque tu bebeu chá de calcinha Tu bebeu chá de calcinha Nunca mais tu vai embora Porque tá gamado na gatinha Diz aí Chá de calcinha Tu bebeu chá de calcinha Nunca mais tu vai embora Porque tá gamado na gatinha Ela pegou tu asorba Arrancou um pedaço e devolveu um nó Tirou a parte da frente E pregou num baby doll Passou por cima três vezes Cuspiu e pisou de pé Agora toda ferrada Só faz o que ela quer Não mandei tu beber chá de calcinha Tu bebeu chá de calcinha Nunca mais tu vai embora Porque tá gamado na gatinha Eu sei que tá Chá de calcinha Tu bebeu chá de calcinha Nunca mais tu vai embora Porque tá gamado na gatinha Chá de calcinha Tu bebeu chá de calcinha Nunca mais tu vai embora Porque tá gamado na gatinha Chá de calcinha Tu bebeu chá de calcinha Nunca mais tu vai embora Porque tá gamado na gatinha Ela raspou uma banda E botou a raspa em um caldeirão Misturou com pó de chifre E coou no subião Lavou a calcinha dela Deu água e tu bebeu Nunca mais tu vai embora Mano é um feitiço Te prendeu Porque tu bebeu chá de calcinha Tu bebeu chá de calcinha Nunca mais tu vai embora Porque tá gamado na gatinha Diz aí Chá de calcinha Tu bebeu chá de calcinha Nunca mais tu vai embora Porque tá gamado na gatinha Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau